Salve galerinha do YouTube, bem vindos mais uma vez ao nosso canal Vamos fazer mais um pouco do nosso joguinho aqui, jogo de instanque A gente deixou assim Se movimentando, atirando agora com sons Introdução, som de tiro Os blocos explodindo Belezinha né, a gente fez ali as nossas balas E o controle delas Vamos continuar então Vamos fazer o nosso sisteminha de munição Primeiro aqui eu vou posicionar o nosso tanque Olhando pra frente Fica mais legal na hora de começar Também eu vou trocar a cor do cenário, a cor de fundo Vou colocar uma cor mais simples Que o pessoal faz a vontade né Vou colocar essa cor aqui, vamos testar pra ver Ah, o tanque não tá olhando pra frente É o número 2 A direita É isso aí, vamos testar Bacana Bom, eu vou posicionar O nosso tanque Mais centralizado 50 pra frente e 200 pra baixo Tem que compilar E testar Beleza É isso aí Bom, agora a gente vai dar uma olhada nas imagens E aqui estão os nossos blocos Ok, eu vou utilizar aqui o bloco duro Ele não pode ser destruído A gente tem ali as nossas munições A vida extra E é só adicionar E é só adicionar o W Que eu vou estar pulando de um pro outro Então vamos lá Aqui na função sortBlock Até 40 Ele vai exibir o buraco Vai ficar invisível De 72 até 40 A gente vai mostrar A nossa parede fixa Que é A posição WX Ela vai ser igual A posição WX anterior Mais O comprimento Ou seja O próximo Sprite Que é o Sprite da parede dura Ok Deixa eu arrumar aqui Vamos testar Belezinha Só que apareceram muitas A gente vai controlar isso depois Também elas não podem ser destruídas Então vamos arrumar aqui Vou colocar 30 Para quando for vazio 72 Vai ser a nossa parede normal É simplesmente O WX anterior 78 vai ser a parede dura A gente vai ter só algumas Vamos testar para a gente ver Joia joia A gente tem um controle Das paredes normais Da indestrutível E dos buracos Belezinha Vamos adicionar Em 97 Eu vou empurrar em 12 Sprites E a gente vai ter a parede de madeira Essa daqui eu vou tirar Talvez eu use uma fase só com ela E aqui em 98 Empurrando em 3 Sprites A gente vai fazer a vida Vida é só 1 De 98 para 97 Por último aqui A nossa munição Quando for menor que 100 Vai aparecer ela São 4 Sprites para a direita Belezinha Dois valores para a munição Um valor para a vida Para não aparecer muitas Vários ali para a parede de madeira Alguns para a parede dura E 30 para os buracos Ok Vou testar Joia joia Belezinha Está aí a nossa munição E os demais itens Falta só a vida Ali Apareceu Bacana Falta programar esses itens Antes disso A gente vai fazer O registro das vidas Primeiro eu vou exibir O desenho do tanque Vai ser o símbolo da vida Eu só vou pegar As posições De o tanque Olhando para cima O pessoal escolhe O que achar mais legal Pode até fazer O seu próprio símbolo É esse aqui Bacana Vamos testar para ver Joia joia Ficou estranho Ficou meio grande Mas eu vou utilizar Uma fonte aqui Que vai deixar Mais legal Utilizar aqui o text Printf Printfx Ele recebe o buffer Recebe A nossa fonte Eu vou utilizar o A4 28 porque é O tamanho dela 710 por 8 Na cor branca Sem preenchimento E vai exibir Um inteiro Que é O número de vidas Ok Deixa eu criar Essas duas Variáveis aqui em cima De tipo inteiro O número de vidas Vai começar ali Com 2 Vamos criar A nossa fonte Eu já errei ali Coloquei de minúsculo Depois eu vou arrumar A4 28 Lembrando que é só Baixar a fonte Na internet Eu já mostrei Várias vezes como fazer Eu baixei a minha Preferida aqui Coloquei dentro Da pastinha das imagens Aqui ó A4 28.pcx Ok Só põe a fonte Que achar legal Que ele estiver no computador Vamos Fazer a leitura Da nossa fonte Load fonte . . Barra IMG Barra O nome da nossa fonte Ok Dois parâmetros Nulos Aqui de configuração Ah esqueci Tem que estar entre aspas Aspas duplas Ponto e vírgula E ó Já deu erro aqui A fonte De maiúsculo Beleza É isso aí Vamos testar pra ver Tá ali ó O número de vidas Bom agora eu vou colocar Um x aqui né Vezes 2 Fica mais legal Beleza Isso aí Vamos configurar Os nossos itens A gente já tinha esquecido né Aqui na função dos blocos Deixa eu comentar aqui Na hora de colidir Comentar aqui ó Munição Se a posição wx Do nosso objeto For igual Ao wx anterior Mais um wx 4 Quer dizer 4 sprites Pra frente Ou seja O último É a nossa munição Belezinha Se isso aconteceu A gente vai passar O bloco Pra false A gente encostou nele Vamos aumentar O número de tiros Em 3 unidades O pessoal coloca O tanto que achar Mais legal Só que tem que ter Munição suficiente Pra passar Os estágios né Vamos tocar o som Que você pegou Power up Caso não Vai ser as condições Que já estavam mesmo Você colidiu com o bloco Ele vai estar empurrando Etc Belezinha Vamos testar Pra gente ver Joia 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 Isso aí Beleza Agora eu posso ir Mais pra frente No jogo Só que Você não pode Esbanjar Tiro Se não Você fica preso Aí Beleza Vamos fazer O próximo Vamos fazer As vidas Vou fazer logo Na sequência Else if Se caso a posição Wx Vou colocar aqui Como comentário Vidas Se ela for igual Ao Wx anterior Mais 3 sprites Agora É o penúltimo A lei é 4 0 1 2 3 E 4 É o nosso Power up 3 É a nossa vida Beleza O que vai acontecer Se você encostar Nela A gente vai esconder Ela Vamos Você pegou Vamos aumentar O número de vidas E vamos tocar O mesmo som Eu vou trocar O som Depois Que é só Como exemplo Beleza Fica mais legal Olhando ali embaixo Aumentou O número De tiros 3 Olha lá Uma vida Ele gera números Aleatórios Repetidos Vamos ver O número aumentando Joia 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 Tupou o som E aumentou O número De vidas Beleza Volta agora A nossa parede Dura Ela está sendo destruída Ela vai ser Invencível Então a gente vai vir aqui No tiro Dessa vez Se caso Eu atirei Na parede A posição WX For igual A posição WX Anterior Mais um Sprite Só um W Então é a parede Dura Vai tocar o som Ela rebatendo E ela não esconde Ela continua no lugar Caso não A gente continua Fazendo o que já fazia antes Ok Vai tocar o som ali Vai esconder o bloco Etc Vamos testar pra ver É isso aí Joia Bacana Vamos continuar É Eu vou fazer uma animação Quando a gente acertar Alguma coisa Vou criar uma variável Pra pôr a cor Do background Background color E uma pra explosão Chama só de XPL Belezinha Vamos vir aqui No nosso laço Pode criar uma função Pra ela Mais pra frente A gente vai fazer isso Se a explosão For verdadeira Quer dizer que a gente Atingiu alguma coisa Eu vou trocar a cor Do background Ele vai ser vermelho Como era antes Caso não Ele volta a ser A cor que a gente deixou A cor verde E aqui Eu vou estar diminuindo A explosão Ela vai ser um contador Vai contar até 10 Belezinha Background vai ser igual A cor que já era Belezinha E aqui eu troco o nome E aqui eu troco o nome Para background color Beleza Quando que ele vai contar Eu tenho que atingir Alguma coisa Então a gente vai lá Na função Dos blocos Quando eu acertar Um deles Com o tiro Deixa eu colocar aqui Um comentário Colisão com o tiro Eu vou passar A explosão Para 10 Ok Aí ela vai começar A contar 9 8 7 Vamos testar Para ver Joia Joia Bacana Para ficar mais legal A gente vai colocar Um efeito Aqui que tem No mundo dos jogos Que é Tremer Todo o cenário Vou chamar aqui De shake Uma variável De tipo inteira E aqui Quando for Uma explosão O shake Vai fazer um sorteio Em 10 unidades Só que como eu quero Que ele chacoalhe Para cima e para baixo Eu vou tirar 5 O que que a gente vai ter Nós vamos ter Valores De menos 5 Até 5 5 4 3 2 1 0 ao centro 1 2 3 4 5 Belezinha Aí ele vai Chacoalhar Para ambos os lados Conta e vírgula Aqui Caso não Caso acabou o tempo O shake Vai passar a ser 0 Então ele não se mexe mais Eu substituo aqui Na posição Y E todo o cenário Vai se mexer Vamos testar Para ver Joia joia Tremei tudo Aí Eu tirei os mísseis Fortes ali Quando quei os mais simples Devia deixar os fortes Agora né Tá tremendo tudo Bacana É isso aí Fizemos bastante coisa Vamos ver até onde eu vou Agora a gente tem power ups Aí pra Continuar o jogo Só que a gente tem que utilizar as melhores opções E racionalizar aí As balas Porque elas acabam Vida Mais três balas Tchau 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 Acabou. É isso aí. Eu devo fazer uma fase, né? Dá pra colocar muito mais coisas aí. O pessoal já pegou mais ou menos as manhas. Mais pra frente a gente continua. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí